Bem-vindos, álbum da Gnerd! A gente foi conferir mais um dia de Festival Varilux de Cinema Francês 2019. Então fica ligado aí! Bom, e nesse terceiro vídeo que a gente preparou aqui sobre o Varilux 2019, a gente vai falar sobre quatro filmes, né? A Revolução em Paris, Um Homem Fiel, O Professor Substituto e Cirano Monamorran. E acho que vamos começar um pouquinho com A Revolução em Paris. Bom, e esse é um filme que conta a história da Revolução Francesa aqui do final do século XVIII, né? E cruza aqui algumas histórias de pessoas comuns daquela época em Paris com algumas figuras históricas mesmo, como Robespierre, o Rei Luiz XVI, Marie-Antoniette, Saint-Just, Mahat, Danton, né? É, e eu vou te dizer assim, a minha expectativa com esse filme estava, assim, muito alta, mas muito alta mesmo. Já faz mais ou menos um mês ali que a gente viajou pra França e antes de viajar a gente pesquisou bastante documentários, filmes e tudo mais sobre essa parte histórica em si da França. Então, a gente realmente já tinha visto muita coisa sobre o assunto e a gente queria ver algo muito bom dessa vez. É, um assunto que nos interessa bastante. A gente sempre estudou muito sobre a Revolução Francesa, então a gente realmente esperava um filme aqui com grandes marcos históricos sobre o período, né? É, e eu vou te dizer assim, a reconstituição tá muito bem feita, tem cenas ótimas, mas eu acho que um dos problemas aqui desse filme é que ou eles passaram batidos, cenas muito importantes da história, ou assim, ou não colocaram no filme, ou foram muito corridas as cenas e perderam tempo com outras historiezinhas, assim, bem menos importantes. É, infelizmente aqui eles resolveram criar um romance ali pra ajudar um pouco a tecer o fio da história da Revolução, mas um romance de um casal sem química, que não contribui muito pra história avançar aqui. Então eu acho que a escolha do casal aqui não funcionou nem um pouco pra esse filme. É, e o personagem ali, um dos principais, ele assim, a gente achou que ele ia ser forte, que ia ter uma importância pra toda a luta, na verdade ele mais parecia um bocó ali perdido com tudo que tava acontecendo. E cenas muito importantes como a chegada, assim, das mulheres, do povo lá no Palácio de Versalhes, que eu esperava ver com tanta força, assim, nem teve, sabe? A cena do caminho com a música já foi super legal, eu queria ter visto, assim, com muito mais força a chegada delas lá. É, faltou a gente ver um pouco mais da apreensão da família real com a aproximação daquele clima revolucionário, né? E a própria cena da queda da Bastilha também que a gente esperava tanto, um protagonismo do povo ali, da população, e não é muito que a gente vê no filme aqui, né? É, assim, o povo tava um pouco passivo naquela cena, a maneira como foi montada, dá a entender que o povo praticamente não teve protagonismo nesse evento tão importante, né? Então essa parte realmente pareceu que eles estavam mais surpresos que agora a rua tinha sol. Então eu achei bastante fraco. É, quando a gente sabe, na verdade, que o povo foi muito protagonista, a população derrubou pedra por pedra ali da Bastilha, que era a antiga prisão, né? E a própria decapitação do Luís XVI eu achei bastante sem graça, eu achei que tinha que ser muito mais emotivo, mais forte, e na verdade... É uma das cenas aqui que, por exemplo, chega a dar raiva, é uma das principais invasões aqui que a população fez em Paris, só que um dos personagens que realmente tá meio atordoado ali, ele escuta um tiro, ele fica sem conseguir escutar mais nada. A edição do filme tira o som da gente, é uma cena que quase dura um minuto sem som, e seria um dos momentos mais climáticos aqui do filme mesmo, e a direção consegue tornar esse um momento extremamente anticlimático, e nos tira ali a cena que seria muito interessante de assistir, né? E assim como teve cenas que não foram tão fortes, não cumpriram com toda a nossa expectativa, outras cenas foram muito boas, né? Então assim, quando mostra o povo se juntando e lutando por mudanças, aquelas cenas que envolvem também as mulheres se juntando e cantando juntas, acho que são cenas muito fortes e muito boas. É, outro ponto alto aqui que o filme mostra muito bem é o debate de ideias, né? A gente tem os grandes pensadores que realmente eram os iluministas que estimularam o pensamento nesse período e foram protagonistas da Revolução Francesa. Então a gente vê muito o embate ali deles com as ideias, né? E acho que o outro ponto muito acertado aqui foi escolher o protagonismo feminino, só que infelizmente foi só do começo até a metade do filme. Depois essa característica que era super boa do filme se perde do meio pro final. É, é um bom filme aqui que mostra a Revolução Francesa tem um orçamento altíssimo, né? Que talvez tenha alguns problemas de roteiro e de montagem aqui, mas de qualquer forma é um filme bem interessante sobre esse período, né? Então a nossa nota pro filme A Revolução em Paris é 3. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do filme Um Homem Fiel. Então aqui ele vai contar um pouquinho a história de romance ali da Marianne com o Abel e toda a questão amorosa deles e de todas as pessoas que se envolvem junto nesse enrosco amoroso deles. É, é um filme muito leve, assim, muito divertido, engraçado. Tem alguns diálogos aqui entre os personagens que são diálogos bizarros demais e mostra bastante o cotidiano deles e algumas cenas inusitadas que acontecem. E cada personagem tem, assim, as suas características bem definidas pelo comportamento ali nas cenas ao longo do filme todo. É, eu vou dizer, é um filme com uma história nada convencional, nada comum. E a gente fica super envolvido, assim, do começo ao final e a gente fica bem surpreso, assim, com todas as consequências das decisões desses personagens com relação à vida deles e ao amor, né? E tem uns momentos aqui no filme que são hilários demais, são muito engraçados. Algumas situações aqui acho que são impagáveis, mas o filme também tem uma pegada de drama, uma pegada, assim, que eles realmente conseguem desenvolver algumas emoções, alguns dramas pessoais dos personagens. Então, esse lado do filme eu também gostei bastante. Sim, os personagens são extremamente interessantes. O Abel mesmo, que é o personagem principal, ele aceita tanta coisa que acontece na vida dele passivamente. Isso é muito engraçado a maneira como ele reage e a capacidade dele de ter paciência e de aguentar tudo que vem ali. Ele vai meio com a maré. É, e eu vou te dizer assim, teria tudo pra ser um personagem monótono, mas não é. Ele envolve a gente de uma maneira que a gente fica preso no filme. É, a Marianne mesmo, que tem aquela capacidade de sedução, a gente acredita muito na personagem, né? E o Joseph, que é o filho dela, que é um dos melhores personagens ali, ele adiciona todo um tom de drama aqui, que era até inesperado no filme. É, e as atuações, assim, estão realmente muito boas. Olha, o trabalho do pessoal realmente aqui ficou muito bom. É, a direção do Louis Garrel, que, aliás, atua aqui nesse filme, né? Torna o filme realmente muito delicado, muito sensível e bem incrível também, né? Então é um ótimo filme de comédia, com alguns elementos de drama, de suspense e um pouco de romance também, que a gente realmente recomenda aqui. Então a nossa nota pro filme Um Homem Fiel é 4. E agora vamos falar um pouquinho do filme O Professor Substituto. É, aqui a gente acompanha a história do Pierre, que entra numa escola com a função de ser o professor substituto, né? Substituindo o professor anterior que se suicidou no meio de uma aula, né? Só que a gente vê ali que seis alunos dessa turma não se abalaram nem um pouco com o que aconteceu, né? É, e aqui esse é um filme que ele tenta fazer uma crítica social, tanto a violência e maus tratos aos animais, toda a parte de poluição exacerbada, assim, do planeta. Só que eu acho que essa ideia toda se perde um pouquinho ali no enredo do filme. É, o filme ele começa muito bem trazendo um clima de mistério mesmo, a gente fica bem interessado pra saber o que que aquelas pessoas ali que não se abalaram, o que que elas estão escondendo. É um clima de mistério que move bastante a gente, eu acho que até a metade do filme, né? Só que em algum momento a gente vê que esse clima de mistério, ele não evolui muito. Fica esse mistério que fica realmente sem evoluir a história, né? E aí a gente começa a não aproveitar tanto o filme. É, a gente espera muito mais e infelizmente não vem. É, fica uma sensação ali no filme de que alguma coisa que tá acontecendo ela não tá bem, né? Os adolescentes ali, eles têm um comportamento extremamente danoso, mas algumas coisas não evoluem, não são bem explicadas ali, então a gente acaba ficando uma boa parte do filme sem respostas e isso acaba sendo uma experiência tão boa, né? É, acho que a parte boa aqui desse filme é a atuação do Laurent Lafitte. Ele realmente tá bem carismático, tá bem interessante aqui nesse filme, tem mais espaço aqui pra mostrar um pouco da atuação dele. Aliás, muito mais do que no filme A Revolução em Paris, que ele faz o Luiz XVI e lá ele tá super apático, né? Mas aqui, realmente, a gente gostou bastante dele no filme. É, na Revolução em Paris ele faz um Luiz XVI bem apático mesmo, não tinha como fugir muito daquilo, mas aqui eu gostei bastante dessa obsessão que ele tem por investigar o que que tá acontecendo, quem são aqueles adolescentes, por que que eles estão agindo assim. Acho que isso é o que move muito o filme, mas também não sai muito disso o filme inteiro, né? É, esse é um filme que começa bem, cria um mistério no ar, mas infelizmente não é um filme que evolui. Bom, então a nossa nota pro filme O Professor Substituto é 3. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do filme Cyrano Munamur. É, que conta a história da criação da peça famosa Cyrano de Bergerac, e aqui a gente vê muito o personagem principal, que é o criador da peça, o Edmond Rostand, e vê muito o envolvimento pessoal dele na criação dessa peça que ficou tão conhecida na França, né? Olha, e esse é um filme que faz a gente viajar pra 1897, com toda parte do teatro, com toda parte de época, e assim, esse filme é maravilhoso. A gente vê todo o sofrimento do Edmond pra conseguir criar essa peça, né? Pra correr contra o tempo, entregar os escritos a tempo, conseguir investidores pra essa peça, e também pra convencer o público que dessa vez ele tá fazendo uma peça boa, né? E esse é um filme muito completo, ele mistura romance, aventura, humor, é um filme muito envolvente. E sabe uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é que estabelece um paralelo o tempo inteiro na vida pessoal do Edmond, o criador, né? Com os personagens e a peça que ele tá criando. É, e assim, esse filme ele fala de um dos grandes temas, que é o amor, mas ele fala de uma maneira tão leve, tão gostosa de assistir. É muito legal ver como ele vai criando os elementos que vão dando vida, que é a obra dele, e a gente vê muito todos os obstáculos e os estímulos do processo criativo do autor, né? Esse processo de construção é muito leve, porque poderia ficar pesado, poderia ficar enjoado, e na verdade eles conseguem mesmo fazer, assim, ó, uma mescla de todo o amor dos personagens da peça com todas as inspirações do Edmond, então fica realmente muito bom. E as atuações aqui estão realmente incríveis. É, a direção do Alex Michalik também fez a gente realmente mergulhar no final do século XIX, ele traz todos os elementos que fazem realmente a gente acreditar que a gente tá na França naquele período, né? É, e todas as cenas são muito cuidadosas, desde o figurino, desde, assim, todo o cuidado com os detalhes das cenas, então realmente, assim, faz a gente se apaixonar pelo filme. É um filme muito bem feito, então a gente realmente recomenda esse filme, né? E a nossa nota final pro filme Sira no Mundo do Amor é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixe de conferir os nossos outros vídeos sobre o Varilux 2019, porque a gente tá fazendo comentário e análise de todos os filmes do festival esse ano. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho